11 horas e 30 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, viu que se falou muito nesse início de ano aí sobre as principais mudanças do nosso Código de Processo Civil. No dia 18 agora de março ele começou a vigorar, começou a viger, né? Então a partir de agora a gente vai lidar ali, vai conversar ali, vai conversar sobre esse assunto para você que está aí do outro lado saber de uma forma bem simples, de uma forma tranquila quais são essas principais mudanças, porque todas as vezes que as leis começam a valer, começam a viger, todas as vezes que essas leis são modificadas, elas afetam diretamente as pessoas. Afinal de contas as leis estão aqui justamente para normatizar condutas e normatizar a nossa vida em sociedade. E é por isso que hoje a gente está recebendo aqui o doutor Rafael Barbosa, defensor geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que vai lidar conosco sobre isso, vai tratar com a gente aqui sobre esses assuntos e principalmente deixar você a par entender quais são essas principais mudanças e como que será afetada, essas mudanças afetarão as vidas de todo mundo dentro de casa, fora de casa, né doutor Rafael? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia. Prazer estar aqui, falar sobre o CPC, que é uma lei importantíssima para a população, para o juridicionado, que é aquele que depende da justiça, então vamos conversar sobre o novo código. É importante para você que está aí do outro lado dizer, mas o que eu tenho a ver com o CPC, né? O que eu tenho a ver com o Código de Processo Civil? Todas as vezes que você acha merecedor de um direito e acha que precisa ir à justiça cobrar esse direito, é justamente o Código de Processo Civil que vai determinar como esse direito vai ser cobrado. Então não é simplesmente chegar lá e eu vou lá no juiz de doutor, eu tenho direito, eu quero que meu direito seja cumprido. O juiz não pode simplesmente dizer é, você tem esse direito. Ele vai estabelecer todo um procedimento, um conjunto de procedimentos que vai normatizar esse direito e vai tratar sobre esse direito e vai te dar esse direito ou não. O doutor Rafael hoje vai lidar principalmente sobre essas mudanças do nosso Código de Processo Civil no que se refere aos direitos de família. A gente viu que a mídia nacional falou muito sobre principalmente a questão da pensão alimentícia, que já aprendia tanto pais quanto mães que não cumpriam com a obrigação de pagar a pensão. Como é que está a situação hoje? Na verdade, a pensão alimentícia foi a parte que o código mais, posso dizer, que ficou mais enérgico. Então, como o objetivo hoje é que a pessoa receba os alimentos que ela faz juiz a receber, tem direito de receber, então agora nós tivemos três mudanças que são importantíssimas. A primeira é a prisão. Já existia a prisão, mas a lei não falava se o regime era fechado, se o regime era semiaberto e o código agora fala expressamente que o regime é o regime fechado. Só faz uma advertência, que foi na tramitação que acabou incluindo no código, que esse preso vai ficar separado dos presos comuns, mas é regime fechado. Regime fechado, para você que está aí do outro lado, vai ficar lá, pelo menos são 30 dias, né? Não, também foi uma outra mudança. Agora são até três meses. Então, ele pode ficar de um mês, né? 30 dias, até 90 dias. 90 dias. Então, o que que acontece, né? O pai está devendo a pensão e aí, muitas vezes, assim, o pai mantém aquele contato direto com a esposa, já estão separados, aí mantém aquele contato direto com a esposa. Perdeu o emprego. Os dois acertaram que iam pagar a pensão alimentícia lá diante do juiz ou lá na defensoria pública e o pai perdeu o emprego. O pai, em vez de ir comunicar, urge o Poder Judiciário, liga para a esposa e diz, olha, eu perdi meu trabalho. Não tenho mais como depositar a tua pensão. O que que vai acontecer? Se essa pessoa, né? Essa mãe procurar a defensoria, for dar entrada numa execução de alimentos, provavelmente esse pai, ele será preso como forma de compelir o pagamento dos alimentos. E o que é outra mudança também, que transforma a execução de alimentos como uma execução mais enérgica, é que a recusa no pagamento da pensão alimentícia só vai ser acatada se ela for absoluta. Então, não é qualquer justificativa que vai isentar o devedor de alimentos da prisão. Ou seja, a pessoa perdeu o emprego, mas faz bicos. Quem faz bico tem que pagar a pensão. Quem faz o bico tem que pagar a pensão, porque recebe qualquer tipo de valor, né? Verdade. Então, e outra coisa que eu quero também aqui conversar com o senhor, como é que ficou a partilha de bens e o inventário? Nesse ponto, a mudança não foi muito grande, porque o código, ele é o código de processo. É a forma de executar, de colocar em prática, como foi bem colocado, o direito. E a partilha e o divórcio são regras do direito civil. Então, as modificações no processo não foram tão importantes como na pensão alimentícia. Agora, eu queria que o senhor, por favor, mencionasse isso. Eu quero deixar isso também muito importante, é muito claro aí para as mulheres que estão em casa. A mulher, hoje em dia, é uma mulher do século XXI, uma mulher que exige estar no mercado de trabalho. É uma mulher que é renda dentro da sua família. E eu preciso que o senhor também comente com a gente sobre a responsabilidade da mulher no pagamento da pensão alimentícia. Porque as mulheres acham que só quem tem que pagar a pensão e quem tem a obrigação de sustento é o pai. Mas a mulher tem também a obrigação de sustentar aquela criança. Como é que o código de processo civil está lidando com essa situação? Teve alguma mudança específica ou não está lidando de forma geral? Não. O código, ele fala do devedor de alimentos. Ele não define que esse devedor é o pai ou é a mãe. Então, na verdade, os alimentos, eles trabalham com um binômio, que é necessidade e possibilidade. Se a criança realmente necessita dos alimentos, e ela de fato necessita, e é a mãe que tem melhores condições de arcar com esses alimentos e o pai está com a guarda, a mãe pode ser sim, ficar encarregada de pagar os alimentos. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Rafael Pavosa, que é o doutor, que é o defensor geral da Defesoria Pública do Estado do Amazonas, trazendo informações para a gente sobre como que nós, sociedade, como que as pessoas vão lidar com o poder judiciário a partir do implemento do novo código de processo civil, que é aquele código que vai determinar as nossas ações diante da justiça. Nós já falamos aqui que a principal modificação foi o aumento do prazo ali de prisão para o devedor de pensão alimentícia. Antes era de 30 dias, agora são de 90 dias. E não se enganem, quem deve pensão alimentícia vai para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, vai ficar separado, mas vai para a cadeia pública. E tem outra mudança também que eu acho importante mencionar para o telespectador, que tem relação direta com a pensão ainda. Hoje o juiz, ele condenando alguém, no caso o pai, a pagar os alimentos, ele automaticamente, o próprio juiz, independente de requerimento, ele vai determinar o protesto dessa decisão. Como assim? A decisão judicial, ela vai ser protestada como se ela fosse um título de crédito. Então a pessoa vai ter o seu nome, né? Incluso porque com o protesto não vai poder fazer financiamento e tudo mais. Isso já aconteceu no judiciário especial, né? E agora é automático no caso de pensão alimentícia. Então é mais uma preocupação para os devedores. Mais uma ferramenta, né? Que a credora do débito na pensão alimentícia tem. Olha só, gente, uma outra questão também que modificou o nosso... Olha, rapidinho, o diretor acabou de me lembrar aqui, você está acompanhando aí na sua tela o Disque Defensoria, que é o 129, né? Então tem muita gente mandando perguntas aí no nosso WhatsApp. Acho que dá para a gente tentar dar uma olhadinha aqui na tela, diretor. Será que fica problemático? Acho que não, né? Mas você que está querendo ter alguma informação na Defensoria Pública, liga para o 129, que é o número de acesso à Defensoria. Olha só, isso é muito importante, viu? O Ivan está trazendo para mim aqui, que o pessoal está participando conosco, viu, doutor Rafael, com o nosso WhatsApp, o 991537959. Como é que fica o caso de pais? Por exemplo, tem uma senhora que está aqui, a telespectadora do programa, e está questionando aqui, o pai do meu filho não quer mais trabalhar de carteira assinada para não ter que pagar a pensão alimentícia para o moleque. Antes dele responder, eu acho isso uma sem vergonhice, sem limite. O cabra para fazer o guri, está lá, quer namorar, quer fazer a parada e tal, aí depois que o menino nasce, fica fraudando a justiça para não pagar a pensão. Indignação, fecha aspas, pode responder, doutor Rafael. É, na verdade, como eu falei antes, a recusa, a impossibilidade no pagamento de alimentos, ela tem que ser absoluta. Então, só é essa pessoa encontrar alguma forma de provar isso para o juiz, ou por testemunha, ou qualquer outra forma, que no processo esse pai vai ter dificuldade. Ela pode gravar no celular uma negativa dessa? Pode, pode. Ela está com o celular lá guardado. Se ela estiver conversando com ele, não há nenhum problema. Se ela estiver presente na conversa, não é uma ligação, não é uma gravação. Não é uma prova ilícita, né? Uma prova ilícita, isso é o que eu queria saber também. Se ela é interlocutora da conversa, não há problema nenhum. Então, mulheres, prestem atenção que hoje o celular tem vários recursos. E outra, cabra sem vergonha que está dizendo para ela, ah, eu só vou preso depois de 90 dias. 90 dias é o tempo que você ficará preso, e não o tempo que você pode deixar a justiça esperando por você. Então, mulheres, peguem o celular, guardem no bolso. Tu vai pagar a tua pensão do teu filho, não? Não, não vou pagar, não. Por quê? Porque eu não vou mais trabalhar de carteira assinada, não sei o quê. Grava e depois vai servir de prova, sim, no processo para cobrança de pessoa alimentícia. Fique esperta, cabocla. Mas trabalha também, tá? Também tem outro ponto importante. A pessoa ficar os três meses presa, não vai eximi-lo de pagar a pensão. Então, mesmo ele ficando os três meses encarcerado, quando ele sai da cadeia, a dívida continua com os juros e tudo mais. Eu acho que o doutor Rafael já mencionou com relação a essa questão, não existe uma forma do juiz obrigar o caboclo a trabalhar, né? Porque tem pai que não trabalha, como o Ivan está me dizendo aqui, tem mulher que está dizendo, ele, inclusive, além de dizer que não vai trabalhar de carteira assinada, não vai mais nem trabalhar. Como é que age numa situação dessa, caboclo? Não quer trabalhar, não quer crescer na vida só para não ter que pagar a pensão para o menino? Bem, com relação a esse problema, eu acho que é o outro ponto que o código traz de novidade. Se está difícil pelos meios processuais próprios, a solução talvez seja uma conciliação, uma mediação. E aí é conscientizar esse pai da importância de colaborar no sustento do seu filho. E aí é o que o código admite como meios alternativos de solução de conflitos, que é a conciliação e a mediação. Aí a defensoria vai fazer uma lavagem cerebral nele para que ele possa pagar. Explicar para ele, viu pais aí, que eles não estão querendo pagar. Porque tem muito pai que pensa, ah, eu vou dar dinheiro, estou dando dinheiro para a mulher, não estou dando dinheiro para a criança. É ela que está com o teu filho, é ela que está ali vendo as necessidades diárias da criança. Então você entrega na mão dela, porque a criança não tem condições de receber dinheiro. Ela é responsável pela criança. O doutor Rafael acabou entrando aqui no próximo tópico da nossa conversa, que é justamente aquela conversa de pessoas que tem LIDE, que tem um processo na justiça e que esse processo já se arrasta aí por 10 anos, 15 anos, e não vê solução ao problema. Agora é obrigatória a conciliação. É necessário que tenha essa conciliação prévia antes de você demandar o Poder Judiciário? É, o Judiciário percebeu que ele é incapaz de resolver todos os conflitos que chegam até ele. Então a ideia do Código Novo é incentivar esses meios alternativos. Então existe um dispositivo, que é um artigo de lei, que fala que os meios alternativos devem ser incentivados pelo advogado, pelo juiz, pelo defensor, pelo promotor. E o próprio Código, em vários momentos, ele incentiva a conciliação. Ele já previa a figura do juiz arbitral, que nunca foi utilizado. A gente vê muito isso no direito americano, que tem lá aquele grupo, aquela pessoa que é nomeada para dirimir aquele conflito, para não ter que ir para o Poder Judiciário. Nós sempre tivemos isso na nossa legislação, mas nunca foi efetivamente utilizado. Quem usa a arbitragem no Brasil são as grandes empresas. A população de média e baixa renda não sabe nem o que é a arbitragem. E o Código também incentiva a conciliação, a mediação e a arbitragem também. E para incrementar isso agora no novo diploma, no novo Código, existe uma fase antes da defesa, que é a fase de tentativa de conciliação. O que o Código fez? Ele falou assim, vamos antecipar a tentativa de conciliação antes que a pessoa se defenda. Porque quando você escreve a sua defesa, você acaba colocando toda a sua raiva no papel e dificulta o acordo. Na realidade, a raiva começa com a intimação. A raiva começa já aí, mas a intimação agora não é mais para você se defender. A intimação é para ir para a audiência. Então essa que é a tentativa. Vamos criar uma fase prévia de conciliação, onde os ânimos estão mais... Mas a ação vai existir. Se não tiver acordo, aí prossegue com o processo. Então eu entro com uma ação na justiça, o juiz vai marcar uma audiência para ter a conciliação. Não notificando a parte ainda para se manifestar com relação à ação, nada disso. Ele vai conversar, vai fazer aquele social e tal, para poder tentar chegar a uma conciliação ali na audiência. A mediação tem um diferencial de mediação e conciliação. A mediação é uma técnica que você não interfere na solução do conflito. O mediador, ele cria um ambiente, um cenário bonito como esse, colorido, uma mesa redonda. E pode demorar até dois meses. Foi uma música no fundo, uma luzinha. Uma música no fundo, um incenso para acalmar os anos. Faz uma oração antes de estar na sala, o mediador. Isso. Conversa primeiro com uma pessoa, depois conversa com a outra, depois coloca as duas juntas, quando perceber que existe clima. Então é um processo demorado. Conciliação é diferente. Você parece que incentiva. Agora a mediação não é um processo, é longo. Às vezes demora meses. O código limita a dois meses. E só se quiserem. É importante dizer isso, viu? Eu acho que uma das grandes atualizações... Deixa eu só pedir licença aqui do senhor rapidinho, porque tem muita gente fazendo perguntas sobre pessoa alimentícia, que é o que mais chama a atenção dos nossos telespectadores. Então, apesar de a gente mudar de assunto, vai ter uma vez ou outra que eu vou ter que dar uma pescada do senhor aí sobre a questão da pensão alimentícia. Então a questão da mediação, minha gente, é você acalmar os ânimos. Não adianta ficar brigando e achar que o Poder Judiciário vai resolver seus brilhos, vai resolver seu orgulho, vai resolver sua vaidade. O Poder Judiciário não está ali para isso. O Poder Judiciário está para manter a sociedade em paz. Esse é que é o objetivo do Poder Judiciário. Não é para dirimir conflitos. Então é importante que nós tenhamos esse pensamento antes de demandar o Poder Judiciário. Agora, olha só, tem uma pergunta aqui, rapidamente, aqui de uma telespectadora, que disse que quando teve o filho, a gente volta rapidinho para a pensão, depois a gente volta de novo aqui para o nosso release, tá, doutor? Que disse que quando teve o filho, o pai disse, além de eu não trabalhar, além de eu não querer assinar carteira, eu também nego a paternidade dele. E ganha tempo com relação ao DNA. Teve alguma modificação com relação a essa pesquisa da paternidade do filho no meu código? Não houve nenhuma modificação nesse sentido. Apenas mudanças relacionadas à competência, mas já existia essa mudança pró-criança, pró-reconhecimento, para facilitar mesmo a obtenção da solução do conflito, que no caso é a discussão a respeito da paternidade. Então, não houve nenhuma modificação importante nesse tipo de demanda. É só para lembrar aí que os pais que negam a paternidade, é feito um exame de DNA, lá no Enoque Reis mesmo? Existe lá e também tem, a defensoria também está acolhendo em núcleos, em núcleos de família. E tinha muito pai espertinho que dizia, eu não vou fazer o exame, eu não sou obrigado a fazer o exame. Só que o nosso Tribunal Superior, o nosso STJ, determinou que negou a paternidade é porque é pai. Então, ou tu faz o exame ou não tem jeito, vai ter que pagar a pensão. E é por aí que a banda toca e eu acho o bicho. Eu acho que o nosso STF, o nosso STJ, através das edições das súmulas, normatizam o direito e acessam o direito, dão acesso ao direito. Eu acho isso demais. Vamos lá falar sobre a justiça itinerante? A gente já falou aqui sobre essa questão da mediação, né? Agora a defensoria vai fazer uma ação itinerante com relação à regulamentação fundiária. Como é que vai ser isso? A defensoria, ela está percebendo que o número de defensores é insuficiente para atender toda a população amazonense na capital e no interior. Então ela está procurando através da itinerante, na justiça itinerante, defensoria itinerante, atuar mutirões, de forma a possibilitar um acesso à população nessas datas. A defensoria já faz essas ações em outras áreas, como por exemplo, direito de família, para tirar dúvidas, né? Mas agora vai ser específica. Agora vamos fazer temáticas. Então isso já é algo da nossa gestão. E a nossa primeira defensoria itinerante temática tem a ver com a semana que cuida da moradia digna. Então a gente está aproveitando esse momento nacional e estamos fazendo aqui no nosso estado essa itinerante só para tratar de direito fundiário. Quem pode procurar essa justiça itinerante, né? Essa ação itinerante da defensoria pública? Eu vi aqui que o senhor mencionou aqui no release que foi enviado para a gente. Mencionou algumas coisas como uso capião. É bom explicar para algumas pessoas o que significa esse uso capião. Falou sobre reintegração e manutenção de posse. O que é o uso capião? O uso capião é uma forma de você adquirir a propriedade pelo tempo de posse no imóvel. Então a pessoa que tem a posse mansa e pacífica de um imóvel por um tempo que varia de acordo com a modalidade. Urbano, rural. Se é especial ou extraordinário. Então ela pode adquirir a propriedade. E aí ela regulariza o imóvel que ela tinha só a posse e passa a ser a dona. Na verdade ela já é a dona quando ela preenche os requisitos. A ação de uso capião só reconhece esse direito dela. Ok. E a reintegração e manutenção de posse também acontece nesses casos assim? Aí é conflito. Aí é conflito. Então, por exemplo, pode combinar uso capião com a reintegração. Alguém invade um terreno e se ficar 15 anos vira dono. E o dono que não quer deixar isso acontecer, ele entra com uma medida de reestabelecimento da sua posse, que é a reintegração e manutenção. Então, a reintegração e manutenção são ações para dirimir conflitos possessórios. A gente viu muito a participação da Defensoria Pública, por meio de um defensor que agora me fugiu o nome, o doutor Carlos, na época da reintegração da Cidade das Luzes. A Defensoria Pública, ela está ali também cobrando. A Defensoria Pública, para você que está aí do outro lado, ele é o advogado do povo. Eu digo assim, mais ou menos, que é o advogado daquele que não tem dinheiro para pagar. Então, a Defensoria constitui ali essa presença na sociedade para exigir o direito para os menos favorecidos. E tinha um defensor lá naquela confusão toda do Cidade das Luzes, não brigando para que a reintegração não acontecesse, mas lutando pelo social, pelo direito daquelas pessoas que já estavam ali na posse mansa e pacífica por todo aquele tempo. Então, a Defensoria Pública trabalha nesse sentido. Eu acho extremamente importante, até porque o próprio governo, no início agora do ano, acho que em fevereiro, nós estivemos com uma série de entregas de títulos para as pessoas que mantinham ali dentro do governo, áreas do governo. E eu acho importante a Defensoria vir para as pessoas que estão nessas condições, mas que ainda não têm o título definitivo da propriedade, né, doutor? Sim, com relação a falar que o defensor é advogado do povo, não há problema nenhum, nós defensores públicos nos sentimos muito, isso é um motivo de orgulho para a gente. E com relação ao doutor Carlos Alberto, o que ele estava pleiteando naquele momento da reintegração de posse na Cidade das Luzes, era que fosse respeitado o devido processo legal e que aqueles moradores que não tinham ali, porque falam, ah, tem muito invasor e tudo mais, mas não é só isso, tinha famílias ali realmente e que essas famílias precisam de um lote para poder efetivamente ter a sua moradia digna, que coincide com a semana da moradia digna que nós estamos agora nesse novo itinerante procurando de alguma forma ajudar a população amazonense. 1, 2, 9 é o número que você tem que ligar, você quer informações aí da Defensoria Pública, está com algum conflito, está com algum problema, quer resolver, quer tirar dúvidas, esse é o número que você liga. Doutor Rafael, muito obrigada, viu, por ter vindo hoje aqui no programa, eu adoro esse tipo de assunto, eu acho que tem muita gente em casa que vê o advogado como uma figura, o funcionário público, no caso do defensor ali, como uma figura tão inacessível, né, vê ali o Poder Judiciário tão inacessível, então eu acho importante essa presença aqui para dizer para as pessoas que não é bem assim, né? Não, a Defensoria agradece a oportunidade, dialogar com o povo é a nossa missão, então a Defensoria não vai se encastelar, a Defensoria ela realmente quer aproximar da população que depende dos seus serviços, né, que é a nossa razão de existir, então a gente agradece, coloca a Defensoria à disposição e aguarda que nesse itinerante as pessoas realmente possam procurar o serviço. Ah, desculpe, rapidinho, vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, já tem a data aqui, né? É, e na Faculdade Newtonins, na Universidade Newtonins, no auditório Nina Lins, que também nós vamos contar com o apoio da Universidade e também com o apoio da Secretaria de Política Fundiária, então é uma ação conjunta que envolve Defensoria e o Estado, o Poder Executivo, e a gente pensa que vai conseguir realmente dar uma amenizada nessa demanda que é muito grande. Qual é o horário, rapidamente? Das 8 às 17. Então nos dias 5 e 6 de abril, no auditório Nina Lins, na Faculdade Newton Lins, que fica ali no Parque das Laranjeiras, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, você que tem algum problema com a sua terra, já está há muitos anos na terra, precisa do título definitivo, pode procurar a Defensoria Pública que vai ter lá uma ação itinerante. Obrigada, doutor Rafael. Muito obrigada, Márcia. São 11h53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem tiver dúvidas pode mandar também lá para o nosso WhatsApp, que a gente vai dar um jeito para entregar para a assessoria, para tentar tirar as dúvidas das pessoas sobre essa conversa que nós tivemos aí com o doutor Rafael Barbosa. Todo mundo que manteve contato conosco, a gente tentou aí de alguma forma tirar as principais dúvidas, você que está aí do outro lado, que tem o filhote aí, o cabra está fugindo da raia, não se preocupa que a gente está aqui para tentar trazer essa informação também e a Defensoria Pública vai ajudar nessa situação, nessa questão. 11h54, você que está aí do outro lado, está querendo saber o que aconteceu no fim de semana, o que tem de esporte, pois é, a gente vai trazer agora o nosso quadro, Pode o Embufador. Olá, muito bom dia amigo torcedor, agora sim é o Momento do Esporte, é o nosso quadro Pódio aqui no programa Agora, e a gente vai falar inicialmente do judô, uma adolescente que vem de família humilde, é a nova aposta do judô amazonense. A Ândia dos Santos tem se destacado nas competições e está de olho na seleção brasileira de judô. Vamos à matéria. A rotina é corrida. Andria, de apenas 11 anos, divide o tempo entre a escola, aulas de reforço e os treinos de judô. A garota de família humilde vive em uma casa simples, mas sonha grande. Entrar para a seleção brasileira de judô e dar aos pais uma vida melhor. E para alcançar esses sonhos, Andria tem uma inspiração. Teve um dia que eu vi a Ritinha, a Santana, aí eu falava, Pai, pai, você viu aquela menina, ela é muito rápida. Aí teve um dia que o papai chegou e perguntou bem assim, Tu quer treinar, minha filha? Falei, quero. Aí, daí eu fui gostando desse esporte. O olhar concentrado nas dicas revela a admiração da garota pela judoca Rita de Cássia. Ela é uma menina que é muito dedicada, ela escuta muito e o judô em si incentiva muito a gente querer, porque a gente vê todo mundo do nosso redor chegando em alto nível e a gente também quer chegar em alto nível, né? Seu Francisco lembra de quando percebeu o empenho da filha para aprender a lutar. Ela começou a reproduzir o que vinha nos treinos com as bonecas, escondida no quarto. Quando eu levava o irmão dela, ela ficava sentada lá e ficava olhando, Papai, aquela menina, chegava em casa, papai, aquela menina é muito boa, só viu, pegou o menino assim, pegou a menina. Aí, tu quer treinar, minha filha? Eu não. Aí, quando eu ia procurar ela, ela estava com as bonecas dela, sozinha lá na cama, puxando. Bora, tu vai bater ou tu não vai? Não, ela quer bater o braço. Elas se conheceram nos tatames de uma academia e foi lá que a Andria decidiu seguir os mesmos passos com apenas seis anos. Minha filha, você quer treinar? Você quer treinar? Aí eu quero, papai. Aí foi treinar, por causa da, né? Sentiu da Rita, que a Rita só via, vem treinar, minha filha, vem treinar, neném. Sempre que pode, Rita acompanha os treinos e também dá conselhos à jovem atleta. A falta de patrocínios é o principal obstáculo no início da carreira. Quem descobriu o talento da jovem promessa do judô foi o treinador Naldo durante uma competição. Ele notou que a Andria tinha habilidades diferentes das outras atletas. A partir do primeiro momento que eu coloquei o olho na Andria, eu vi que ela tinha talento para realizar, para conquistar, né? Para conquistar medalhas no judô. A união da família ajuda a superar as dificuldades. Nem sempre eles têm dinheiro para pagar a inscrição de Andria nas competições, mas ninguém desanima. Ela está precisando de incentivo, está precisando de alguém para apoiar ela, dizer não, eu vou apoiar ela, porque essa menina, ela tem futuro. Andria é realmente dedicada e não desiste dos seus objetivos, apesar das provações. Agora ela está focada nos treinos, pois vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Judô em setembro, na Bahia. A gente não pode desistir, né? É difícil, é assim, mas lá no final a vitória é bem maior. Tu chega em um pódio e vê que todas as dificuldades, né? Aquele momento foi vencida, né? Eu consegui. Aí, muito bem, boa sorte aí para Andria dos Santos, tá certo? Nesse momento em Manaus, 11 horas e 58 minutos, agora o assunto é o futebol juniores. E comigo aqui um especialista em comentário, que é o William D'Angelo, muito modinho, William D'Angelo. Tivemos, então, nesse final de semana, a rodada, a primeira rodada dos juniores, o Amazonense juniores. Vamos ver aqui na tabela, por favor, diretor, pode colocar aqui na tabela. Aqui na tela, na verdade, a tabela. Muito bem, William D'Angelo, tivemos, então, essa primeira partida, Rio Negro 2, Iranduba 0. Penarol, que contra o Sul América decidiu nos pênaltis. E mais duas partidas, Holanda versus Manaus e São Raimundo. Acabou perdendo aí para o Nacional, né, William D'Angelo? Exatamente. Nós tivemos aí já um clássico nessa primeira rodada do Campeonato Amazonense, da categoria juniores, né? Com o São Raimundo não conseguindo passar pela equipe do Nacional. O Nacional que venceu pelo placar de 4x3, inclusive, de virada esse jogo. Verdade. E o que chama atenção para essa primeira rodada do Campeonato Amazonense juniores é justamente começando com o clássico e também na segunda fase teremos aí dois clássicos já marcados para o próximo sábado, o Rio Now. E também Sul América e São Raimundo que estarão jogando lá no estádio da Colina. E o que chama atenção também, Emifadu, é a questão de 16 gols marcados em 4 gols. Uma base aí de 4 gols por partida. Isso aí é muito bom já para o início do Campeonato Amazonense juniores. acontecendo aí, inclusive, com uma vitória já, né? O Napão, atacante da equipe do Manaus, já na frente da artilharia com 3 gols marcados na goleada da equipe do Manaus sobre a equipe do Holanda no jogo que aconteceu no sábado. Então, o Manaus saindo na frente aí com 4 gols, vem na ponta da tabela, né? Juntamente com a equipe do Nacional e também o Rio Negro, o Galo da Praça da Saudade, que venceu a equipe do Iranduba pelo placar de 2 a 0. Tá certo. Nesse momento, então, meio-dia em Manaus, 12 horas. E agora o assunto é o futebol dos profissionais. Infelizmente, a equipe do Fast foi jogar no estádio da Curuzu, enfrentar o Paissandu, uma equipe fortíssima, representante do Norte, Série B. E aqui estão as imagens, o Irandangelo. Infelizmente, acabou perdendo por 3 a 0 da equipe do Paissandu, Irandangelo. É, a equipe do Fast que foi aprontada, assim, em cima da hora, né? Para esse jogo. O Fast que já estava fora, já tinha sido eliminado da competição e voltou, após a equipe do Águia de Marabá, ter utilizado um jogador irregular. Mas o Fast ainda foi longe, né? Fez o jogo aqui em Manaus pelo placar de 1 a 1. E agora, infelizmente, não foi bem, perdendo aí para o Papão da Curuzu, a equipe do Paissandu, estando fora aí da Copa Verde agora. É verdade. A próxima equipe que joga é o Nacional, que vai também a Belém, no dia 6 de abril, vai enfrentar o Clube do Remo. Também é uma parada muito difícil para a equipe amazonense, mas a gente está com fé que vai dar tudo certo. Muito bem, o que a gente tinha de esporte, hoje, é isso daí. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Emy. São 12 horas e 2 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem agora premiado e tem uma super torta de leitininho. Delícia. Eu já percebi que sumiram umas bolinhas ali, mas não fui eu não, hein, gente? Eu vou logo avisando. Hoje também tem sorteio de Semanas Premiadas, você que tem do outro lado acompanhando a gente. mil reais e mais cem de hoje. Se o ganhador da sexta-feira não vier buscar o seu prêmio, que está valendo mil reais, hoje o sorteio vai valer um mil e cem reais. São 12 horas e 2 minutinhos, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Vem. 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 O que é isso?